Eu me pego aqui sozinha lembra do passado A gente era amigo sempre lado a lado Nas horas mais difíceis a gente estava junto Moleque a gente aqui na gente já fizemos muito Sempre as nossas brincadeiras e nossos oleas Não sai da minha mente e onde está você? De repente meu amigo você mudou Nas brincadeiras de criança você se cansou Você mudou a sua vida da água pro vinho Era só um moleque agora é um bandido A brincadeira pedileta é fugir da polícia Roubar a vizinhança e cheirar cocaína Oi, que bate uma saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão juntos de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão juntos de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Amigo quem te viu agora quem te vê Sua vida está perdida pra ir de sofrer Sua mãe coitada já não sabe o que faz Vir de triste pelos cantos já não tem mais paz Se conselho fosse bom a gente nunca dava A vida neste lugar não vale de nada Aqui o que impera é a lei do silêncio Ninguém sabe, ninguém viu a cara do suspeito Já tem gente de olho na sua ação Querendo te mandar pra dentro de um caixão Neste mundo cruel nós somos só mais um Não quero ver você furado com a balade dos um Oi, que bate uma saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão juntos de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão juntos de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão O que menos esperávamos aconteceu Voados na favela de mais um morreu Com o corpo retirado dentro de um valão Foi triste o seu pindulão no coração A saudade fica, já não dá pra aguentar Famílias e amigos ficam a chorar Os tempos de colégio estão na minha lembrança Das brincadeiras boas do tempo de nossa infância Na favela até hoje todo mundo chora Quanta falta faz a Ludinha, Anívio Rocha Eles todos fazem festa lá no céu com Deus Vai com o santo negro, Rogério e Trigmeu Oi, que bate uma saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão juntos de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Oi, ai que saudade dos amigos meus Que não estão aqui, estão juntos de Deus Eles estão guardados no meu coração Orei pra estar no céu e não na escuridão Orei pra estar no céu e não na escuridão